É a dificuldade que ele tem no pé direito. Caiu na perna esquerda. Trabalhou mais atrás, pra Marcelo. Juiz atrapalhou. Delibrou o Juiz, delibrou o Juiz de novo. Puxou atrás, Hernanes bateu pro gol! Alinou, 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 alinou! Gol! É do Brasil! 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 Fred, número 9, o artilheiro não perdoa, mas ele tem que dar um abraço especial. O Hernanes, que jogada do Hernanes, que finalização meteu por cima do goleiro. Olha só a categoria, o movimento do Hernanes. O goleiro não achou nada, ela foi na trave quando voltou e quando volta o artilheiro não perdoa. Eu tenho dois aqui ao meu lado. Quando ela cai por ali, o cara com a 9 nas costas mete pro gol, né, Casa Grande? Sem dúvida, e principalmente o Fred, é o artilheiro do time da Aero Filipão aí, da seleção. É um padrão FIFA, um assento padrão FIFA, a gente não vê mais a polícia militar dentro do estádio, a gente vê os estertos. Olha só, vamos esperar um pouquinho, chegou a Inglaterra! Gol! Da Inglaterra! Chamberlain! A torcida inglesa que acompanha a seleção da Inglaterra, onde ela esteja. E a defesa do Brasil começou a dar muitos passos. Olha a bola chegou no Chamberlain, não deu chance para o Júlio César, à frente do Paulinho. E o técnico Arliscou, Casa Grande. E se deu bem, ele botou um meio campista para jogar na lateral direita, meteu um atacante, o atacante fez o gol. É, ele teve que mudar o comportamento, a equipe da Inglaterra estava tendo um comportamento, o técnico... E ninguém o fechou, Davi Luiz foi com Ashley Cole, que veio para o avião, e ele estava realmente responsável por ter o espaço. Ele chegou dentro da linha e ele atiu, com o 36º gol para o país, e provavelmente não foi um melhor. E o que ele fez, ele foi um bom para o país, e provavelmente não foi um bom para o país.